Os torcedores de Palmeiras e Flamengo podem comemorar. Os dois times brasileiros já estão garantidos na próxima edição do Mundial de Clubes da FIFA, que será realizada em 2025, no Japão. A Confederação Sul-Americana de Futebol, Comebol, divulgou que terá direito a seis vagas no novo formato do torneio. Quatro dessas vagas serão preenchidas pelos campeões da Copa Libertadores entre 2021 e 2024, garantindo automaticamente a participação de dois clubes brasileiros, o Palmeiras, campeão em 2020, e o Flamengo, campeão em 2019. Essa conquista reforça a força do futebol brasileiro e da Copa Libertadores, uma das principais competições de clubes do mundo. Além disso, a inclusão dessas vagas adicionais na próxima edição do Mundial de Clubes da FIFA permitirá que mais equipes sul-americanas tenham a oportunidade de disputar o torneio e enfrentar clubes de outras partes do mundo. Ainda faltam alguns anos para o torneio, mas a torcida já está ansiosa para ver Palmeiras e Flamengo em campo, representando o futebol brasileiro na competição mais importante de clubes do mundo.